Peço a goa minha mãe, minha mãe e em Anjá Nessa praia sou um grão, tudo é tudo imenso, um mar Guarda o meu coração, entre as conchas lá do mar As ondas que vêm e vão, é sereno se eu cantar Vem mãe, menina Me cuidar, me embalar E ah, seu amor é infinito Iremi, meu ouro é seu abrigo E ah, seu amor é infinito